Boa tabarrete demais, bro! Cê não vinha chimixar. Quero ouvir tucre mexer, Quero ouvir tucuei quebrar quem dança E aqui qui 17 musica? Quero ouvir tucuei quebrar quem dança E aqui qui 17 включa. Hey joint! Hey, não vinha chimixar. Cê não vinha chimixar. Quando ela vê a trampa passando na toalha ela quer sarrar Quando ela vê a trampa passando na toalha ela quer sarrar Finalmente você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição